Fique agora com o resumo semanal de Quando me apaixono, de 20 do 7 a 24 do 7 de 2020, capítulo 1, segunda-feira, 20 de julho. A história começa quando os protagonistas se encontram em diferentes ocasiões e deixam transparecer que existem duas irmãs muito parecidas, e uma delas tenta conquistar o namorado da outra. Tempos depois, esse jovem se suicida. O tempo volta 24 anos e mostra quando duas mulheres dão a luz a duas meninas no mesmo hospital e no mesmo dia. As duas meninas são filhas do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Roberto tem um casamento feliz com Regina, mas pouco antes de conhecê-la, teve um relacionamento com Josefina que acabou engravidando. O grande erro de Roberto foi não ter contado a verdade para Regina. Josefina pressiona Roberto para que se divorcie de Regina e assuma a paternidade de sua filha Roberta. Ele se nega e faz uma proposta financeira para que se afaste de sua filha e se mude para outro país. Indignada no aniversário de um ano das meninas, Josefina invade a festa que acontece na casa de Roberto e Regina. Durante uma discussão entre Roberto e Josefina, Regina descobre toda a verdade e vai embora de casa, levando a pequena Regina. Logo depois, Roberto sofre um infarto e Josefina se aproveita de um descuido de Regina para roubar sua filha. Capítulo 2, Terça-feira, 21 de julho Regina está no parque com a filha, quando em um descuido, Josefina rouba a menina. Josefina tem uma filha exatamente da mesma idade, as duas meninas são muito parecidas e até parecem gêmeas. Josefina rouba a menina para se vingar de Roberto, por não ter cumprido a promessa de colocar sua filha como herdeira. Enquanto isso, Roberto está no hospital entre a vida e a morte, pois sofreu um grave acidente, provavelmente provocado por Josefina. Regina vai até o hospital e percebe que Roberto quer lhe dizer algo muito importante, mas ele morre antes de lhe contar toda a verdade. Regina tem certeza de que foi Josefina quem roubou sua filha. Josefina procura Gustavo, conta uma história triste sobre suas duas filhas, o homem que a enganou, e lhe pede trabalho. Durante muitos anos, ela trabalha como assistente de Gustavo, na cidade onde ele ocupa um cargo público e se torna sua amante. Quando ele se aposenta, Josefina volta para a capital, onde começa a trabalhar com Constanza, uma amiga da escola. Ela registra as duas meninas como sendo suas filhas e de pai desconhecido, e troca o nome da filha de Roberto e Regina, que passa a se chamar Renata. Algum tempo depois, ela se casa com Gonçalo, irmão de Constanza. Quando as meninas completam 25 anos, Josefina ainda continua odiando a filha de Regina, e em contrapartida, promete a Roberta que jamais vai permitir que Renata interfira em sua vida. Regina abre um centro social para ajudar mães solteiras, e continua sua busca incansável pela filha que lhe roubaram há 24 anos. Capítulo 3, quarta-feira, 22 de julho. Roberta está convencida que sua irmã Renata sempre lhe rouba seus admiradores, e reclama com a mãe. Ela promete que nunca permitirá que quando apareça seu príncipe encantado, Renata interfira no relacionamento. Roberta visita Rafael no hotel, onde está hospedado, e lhe propõe casamento. Rafael lhe dá um anel de compromisso. Ela aceita, mas logo depois se arrepende. Regina também recebe uma proposta de casamento, mas diz a Antônio que não tem tempo para o amor, já que sua vida está dedicada a encontrar sua filha. Roberta esquece um pingente com a letra R na cama de Rafael. Ele o encontra e guarda. Josefina reage muito mal ao saber que a filha pretende se casar com Rafael, a quem considera muito pouca coisa para ela. Rafael telefona para seu irmão Jerônimo e pede que volte ao país para pedir a mão de Roberta a seus pais. Matias decide voltar ao país depois da morte de sua mãe, apesar de no passado ter sido muito maltratado por Josefina. Ela foi muito cruel quando ainda era um menino, mas Josefina continua sendo uma mulher muito cruel e está disposta a deixar claro que ela é a dona da casa e lá nada lhe pertence. Ela suborna o advogado de Gonçalo para informá-la de qualquer modificação que ele faça no testamento. Renata e Roberta já completaram 25 anos. Renata trabalha com Gonçalo. Roberta, por sua vez, foi muito mimada por Josefina e se transformou numa mentirosa compulsiva. Ela quer se casar com Rafael, mas ao mesmo tempo não está certa de seus sentimentos. Mesmo assim, decide fugir com ele, pois se chegar a oficializar a união, sua mãe cumprirá a ameaça de deserdá-la. Enquanto isso, Rafael, no povoado onde vive, já combinou com o padre que vai fazer o casamento. Josefina descobre os planos da filha e está decidida a impedir. Jerônimo volta da Espanha para entregar pessoalmente o donativo que sempre dá a Regina para o abrigo das mães solteiras e para conversar com o irmão sobre o casamento. Honório, cunhado de Gonçalo, também pensa em contribuir com o abrigo das mães solteiras. Renata vai ao aeroporto receber Matias e conhece Jerônimo. Eles se esbarram sem querer. Renata perde sua pulseira e Jerônimo a encontra. Renata está apaixonada por Matias, mas ele gosta de Roberta. Regina contrata um detetive para tentar encontrar a filha. Capítulo 5, sexta-feira, 24 de julho. Quando Matias chega em casa, Josefina finge estar feliz com sua volta ao país, mas quando o chama de filho, Matias pede que não volte a fazê-lo. Renata, Honório e Constanza o recebem com muito carinho. Jerônimo está com a pulseira que Renata perdeu no aeroporto e pensa em reencontrá-la para devolver a joia. Rafael marca um encontro com Jerônimo e pede a Renata que o acompanhe, pois tem algo muito importante a dizer. Josefina procura Rafael na fazenda onde vive e afirma que sua filha Roberta não quer nada com ele. Os dois discutem e Josefina dispara contra ele. Muito ferido, Rafael não resiste ao ferimento. Jerônimo visita Regina no abrigo das mães solteiras e lá conhece Constanza. Ela foi até o abrigo para conversar com Regina e se oferece como voluntária.